Hoje nós vamos fazer um passeio pela construção da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri, Campo Zunaí, fica a uma certa distância da cidade, dizem que é 15 quilômetros do centro, mas não sei a partir de qual ponto que mediram, deve dar uns 8 quilômetros da borda da cidade, de onde a cidade tem crescido. Vejam que faz divisa com uma fazenda, o campus como um todo, e aí a gente vê animais, a gente vê tudo isso na estrada, isso é comum aqui, então as pessoas estão trabalhando aqui e os animais estão juntos. Isso não é nenhum problema no momento, porque é claro, está em fase de construção, depois vai haver o cercamento, e na verdade já começou o cercamento do campus, e claro, tudo ficará isolado, então não será no meio de um curral, assim digamos, muito pelo contrário, vai ser organizadinho, vai ser bonitinho. Agora, onde a gente precisa chegar é na construção do... Olha, aqui nós vemos uma vaca deitada, nós precisamos chegar na construção da biblioteca, do pavilhão de salas e do centro administrativo. Essas são as três obras atualmente. Nós vamos andando um pouquinho aqui, a gente vê que hoje o clima está bem propício, né, para uma chuvinha no final da tarde, e ao mesmo tempo andar de bicicleta também não é ruim. Só que tem muita lama, então o pneu está bastante pesado aqui. Nós vamos chegar, estamos chegando já quase, e aí nós vamos ver. Essa obra não parou em momento algum, né, desde que iniciou, mesmo quando existiram alguns problemas, a construção não parou, né, ela ficou com menos pessoas, mas ela não chegou a parar. Isso é muito importante, muito bom a gente relembrar, né, porque o Brasil passa um momento de crise, e os investimentos na educação, mesmo aqueles que já estão assegurados, né, a gente sempre fica com aquele receio, né, mas por enquanto nada parou. A gente espera que nada pare, embora os prazos que estão nas placas não correspondem aos prazos que foram orçados inicialmente, certos prazos estão postergados. Então a gente vai chegar agora no prédio administrativo. Esse prédio administrativo é uma espécie de secretaria, né, onde vai, na verdade não é uma espécie de secretaria, é onde vai conter todas as instâncias administrativas do campus, que hoje funcionam junto das salas de aula na Escola Politécnica, que divide também seu espaço com a Universidade de Montes Claros, Universidade Estadual, Unimontes. Então nós temos aqui a construção do prédio administrativo, é uma obra orçada em quase 6 milhões e 500 mil, e teria previsão pra 3 de fevereiro, mas está em andamento. Hoje é sábado, por isso nós estamos mexendo. O que nós vemos agora, do lado de cá, é a biblioteca do campus. E é uma obra estrondosa, bonita, linda de se ver. Não é uma arquitetura moderna, ao que tudo indica, será uma das mais belas construções. A biblioteca teria prazo até setembro de 2015, mas ainda não terminou, uma obra orçada em quase 9 milhões, 8 milhões e 700 e alguma coisa. E muito bem feita, ao que tudo indica, além de bonita, vai ficar muito bem feita. Então a gente espera que realmente essa arquitetura se consolide. E aqui o pavilhão de salas de aula. O pavilhão de salas de aula é uma construção também com um design muito moderno, um design novo, e que vem trazendo aí alguns traços modernistas e já contemporâneos. A gente vai dar um close aqui agora. Aqui é o prédio administrativo, desculpa, a biblioteca. Aqui a minha esquerda e agora a minha esquerda, a minha direita. E agora aqui é a minha esquerda, o pavilhão de salas de aula. O pavilhão de salas de aula tem o valor orçado em 9.592, e a previsão era para janeiro do ano passado. Mas como eu falei, todos os prazos foram postergados por inúmeros problemas. Até alguns atrasos, mas isso já não é na nossa conta. A gente não tem certeza para falar, então é melhor a gente não falar. A gente sabe que está atrasado, mas sabe também que está fazendo a obra. E uma das coisas mais importantes. Aqui a gente faz uma tomada, né, de o que é o campus. Lá na parte de trás, a gente já tem o cercamento, já. Já tem o cercamento, ele é visível. Eu só não quis ir lá porque tem muita lama, então eu estou com medo de descer da bicicleta e atolar um pouquinho. Então não vou fazer isso. Mas ali, se vocês observarem bem no fundo, a gente consegue ver que já existe o cercamento. O cercamento é feito de um material bastante resistente, e ao que tudo indica, né, será uma grande obra, né. A gente tem sempre essa expectativa. Então, concluímos aqui. A gente veio, deu um passeio. E essa é a situação hoje, dia 2 de janeiro de 2015, né, onde, de 2016, desculpa, onde a gente tem expectativa de que a faculdade seja concluída neste ano. E aí, que cursos são oferecidos aqui? São oferecidos os cursos de bacharelado em ciências agrárias, que aí, depois que o aluno faz três anos, né, faz esse bacharelado, aí ele vai escolher uma área de especialização. Então ele vai ter, ele vai ter a possibilidade de escolher engenharia agronômica, zootecnia, medicina veterinária, e aí tem um outro curso que agora não me lembro qual. Engenharia agronômica e... engenharia agrícola, se não me engano. Eu acho que é isso. Eu vou postar isso no rodapé do vídeo. Eu não me lembro agora. É ruim de você fazer vídeo assim, ao vivo. Você não lembra, não tem... não tem... certeza das coisas. Mas, enfim, é isso. Queria mostrar pra vocês. Ter... dar essa informação. Acho que é de notório conhecimento de todo mundo que a Faculdade Federal, pra uma cidade qualquer, ela traz uma série de benefícios, ela amplia horizontes, enfim. Tudo isso é feito, é... assim, vem a partir da Faculdade Federal, né. E não só por ser federal, mas a partir de qualquer tipo de conhecimento, de boa qualidade que você tenha, né, você consegue alavancar vários setores. A gente espera realmente que a economia da cidade continue se fortificando e o conhecimento, né, assim como outras cidades do noroeste de Minas, a partir da existência de uma instituição federal, já experimentaram o quanto é bom e o quanto é maravilhoso ver projetos que não saíam do papel saírem a partir dos próprios alunos e fazer diferença pra comunidade, a gente espera que isso também aconteça aqui, a gente espera que a comunidade se envolva e que haja realmente um envolvimento do poder público pra manter essa faculdade aqui. A gente sabe que os recursos são da União, mas a gente não fala só disso, a gente fala de parceria, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de montar incubadora, a gente fala de startup, a gente fala de um monte de coisa que aí depende de parceiros. A gente sabe que o Sebrae tá junto, a gente sabe que a prefeitura deu todo o apoio, ela forneceu uma... assim, não foi, a gente não pode dizer que foi uma parceria, né, somente, né, porque não foi ser uma parceria, né, ela deu a base, né, ela sustentou a existência do campus aqui, né, foi atrás, correu, e é muito importante. Algumas pessoas podem perguntar, e talvez vão perguntar até aqui no vídeo, e eu já vou fazer questão de responder antes que as pessoas me perguntem. No lançamento da obra, foi dito que haveria, haveriam mais quatro cursos depois que esses estivessem implantados, é verdade? Bom, isso foi o que a reitoria trouxe, a reitoria do... da UFVJM, trouxe nas reuniões de implantação da universidade. Quais cursos? Não se tem certeza ainda, mas cogita-se a possibilidade de se trazer relações públicas, jornalismo, engenharia ambiental, e alguns outros. A gente não tem certeza de quais virão, quando virão, mas é certo, que estabelecido o campus aqui, a ampliação de cursos, ela é só, é só uma questão de tempo, né, porque o governo federal tem investido bastante em educação, tem investido principalmente em ampliação, regionalização das universidades, e isso é muito importante para o desenvolvimento das economias locais. Tá bom? Feliz ano novo para todos vocês, e a gente tem a expectativa aí de que vocês tenham gostado, e pelo menos tenham se informado um pouquinho mais, né, aqueles que já sabiam, é, talvez tiveram um pouquinho mais de certeza, e aqueles que não sabiam, agora tem uma nova informação para contar para os seus parentes, para os seus amigos, né, e quando alguém virar e falar que a construção está parada, tenham a certeza de que não está, né, já vim aqui várias vezes durante o dia, durante a semana, e estavam trabalhando normalmente, a obra não está parada, a gente fica muito alegre com isso, e na expectativa de que termine. Valeu, até mais.